A Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional cuida de setores estratégicos da universidade e a professora Heleniza fala desses desafios. Eu digo que foi e é o meu primeiro e único emprego e essa instituição eu devo muito a ela. Os momentos da minha vida, eles se intercalam muito com a minha vida profissional, com a instituição. Meu casamento, eu casei, eu já estava aqui como estudante e também logo após o casamento nós tivemos a nossa primeira filha. E a minha primeira filha, eu ainda estava fazendo curso de Direito, eu a trazia, porque eu não tinha com quem deixar, para a sala de aula. Muitas vezes a minha filha ficava num colchãozinho, num edredom, no fundo da sala. E as minhas colegas e os meus colegas, ela passava de mão em mão. Então, assim, são momentos muito bonitos que eu vivi na minha vida pessoal, mas aqui na instituição. Aí, eu me formei, a carteirinha da OAB, profissão, mas eu quis fazer uma especialização. E eu fiz aqui, porque eu tinha como objetivo prestar uma seleção para docente. Com apenas graduação, mesmo naquela época, não era suficiente. E aí, a pós-graduação, a especialização foi aqui. E no último dia da aula de especialização, o especializando tinha que dar uma aula. E eu estava grávida, já no final da gravidez do segundo filho. Eu dei essa aula e o meu marido, embaixo, era ali na área 3, ele esperando, porque eu já estava começando a ter os sintomas de que o João Luiz Filho iria nascer. Então, eu dei essa aula e na madrugada o João Luiz nasceu. Então, é um momento muito lindo e que se intercala com esta instituição. Aí, em 88, em setembro, Rubens Henrique nasceu, que é o nosso caçula. E em novembro, abriu a inscrição para o processo seletivo, para a professora. E eu, com Rubens, com poucos meses de vida, eu enfrentei os livros, estudei bastante. E, graças a Deus, eu fui aprovada nesse processo seletivo. E, em março, eu iniciei a docência nessa instituição. Essa instituição, com o propósito para que ela foi criada, porque ela foi criada com uma missão muito própria. Que é a missão da formação humana integral. E, alicerçada em princípios e valores muito claros. E aí, eu percebo que essa formação humana integral, essa instituição, ela realizou em mim como pessoa. Eu entrei aqui com 16 anos. E, como estudante, eu recebi essa formação humana integral dos meus professores, dos gestores. Depois, como professora, eu continuei a receber e continuei a realizar essa formação com relação aos meus alunos, com relação aos trabalhadores, com relação a toda a comunidade universitária. Então, essa instituição significa, sim, vida. E vida e conhecimento sempre a serviço da vida. Querida, querida PUC Goiás, primeiro eu quero lhe agradecer. Agradecer porque você fez parte da minha vida e continua fazendo. Agora eu deixo uma grande mensagem para você. Não mude, continue perseguindo a sua missão, que é a formação humana integral. Tendo como base os seus princípios e os seus valores. Porque você é uma instituição digna, valorosa, ética, respeitadora e cumpridora do seu cerne maior. Que é formar pessoas e seres humanos de forma integral, de forma ética e digna.